O senhor recebeu auxílio-moradia da Câmara dos Deputados, mesmo tendo imóvel próprio em Brasília. Numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, essa entrevista questionou o senhor sobre esse assunto. E nós vamos ver a sua resposta. Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro de auxílio-moradia eu usava para comer gente. Está satisfeito agora ou não? Você está satisfeito agora? Estou satisfeito com a sua resposta. Não, porque é a resposta que você merece. Camarote. Exato. O senhor acha ético, moral, usar dinheiro público, dinheiro do auxílio-moradia para esse objetivo? Se fosse para dar, estaria bom, não teria problema. Inclusive, estavam lá em Mambucaba, onde encontraram, né, um funcionário fantasma minha? Candidato. Já falei isso aqui, achar, né? Já falou isso aqui. E o Camarote quer fazer mais uma pergunta. São Paulo não mostrou a minha mansão. Não tirou fotografia, não tem a minha mansão. Que segundo ilações, vale 10 milhões de reais. Agora. Do ponto de vista agora, vamos analisar, o senhor se chama que é novo, que tem práticas novas. Eu não estou falando de ilegalidade. Não estou falando de ilegalidade. Agora, o senhor receber, num período de cálculo aí, cerca de 900 mil reais. 900 mil reais é se você calcular esse auxílio-moradia. Somar, somar, né? O senhor já tem do imóvel lá em Brasília. O senhor, o auxílio-moradia é para morar. Se o senhor já morava, não precisava do auxílio-moradia. O senhor soma 900 mil reais. Dá para quê? Dá para dois postos de saúde e uma ambulância. O senhor acha correto isso? Dinheiro público? Vamos lá. Meu apartamento eu mudei agora, porque eu preciso fazer reuniões. Meu apartamento tinha 70 metros. Tinha despesas de PTU e outros mais. Agora, você pode ver. Eu estou te falando que está na lei. Você está achando que é imoral. Eu te pergunto a você, jornalista, né? Você recebe como pessoa física ou como pessoa jurídica aqui da Globo News? Bom, vocês, em grande parte, usam desse artifício para receber como pessoa jurídica para fugir do imposto de renda. Peraí, mas você é tão imoral quanto eu. Você é tão imoral quanto eu. Quem é o candidato é o senhor, candidato. Não, mas peraí. Lógico que o senhor é o candidato. Você está acusando uma coisa. Não, eu não estou acusando, eu estou perguntando. O meu está na lei. Eu estou perguntando. O teu também é possível. Eu queria que o senhor respondesse. Olha, é tão imoral quanto o teu. A grande maioria dos jornalistas no Brasil recebe como pessoa jurídica. O senhor responde com acusação. Está na lei. Deputado. Eu estou perguntando se o senhor acha correto. Por favor. Você está dizendo que é imoral? Não, não estou. Camarote. Ele está perguntando. Está legal. Deputado. Eu tenho despeso no apartamento. Eu pago o IPTU no apartamento. Eu montando despeso. Você acha correto. Mas ela está suprindo os outros que, porventura... Mas se o senhor acha correto, eu tenho. Está na lei. Os grandes privilégios que os políticos têm. O senador tem 52 assessores. O custo de cada deputado para nós é absurdo. A gente só consegue dar exemplo começando de cima, deputado. A gente apoia o senhor. Mas como é que a gente vai fazer um projeto de lei que acabe com tantos privilégios? Assessores que não têm calificação e ganham um absurdo. A gente tem que começar a arrumar a casa de cima, deputado. Se o senhor começar por aí, a gente apoia. Alguém acha que alguém vai votar a favor de um projeto desse? Alguém acha que algum deputado vai votar a favor de um projeto desse? O que um deputado federal tem? 33 mil por mês de salário. Ok? 90 mil para contratar funcionários. Eu contrato, meu pessoal é competente. Funciona. Me assessora. Ok? Você tem 40 mil para passagem aérea, transporte, carro, gasolina, almoço. Parou. É isso daí. É isso daí. Aquecia muito? Não sei. Para mim é o suficiente. E não abre o mundo que estou recebendo. Deixa bem claro isso aí. Não vou fazer demagogia. Não é isso agora. 50 assessores. Realmente é uma brincadeira. Nós podemos contratar em Brasília de meia dúzia a 25 assessores dentro do limite de 90 mil reais. Agora não é esse o problema do Brasil. Se eu abrir mão disso, eu não tenho como viajar de avião para Brasília. Vou morar em Brasília. Não vou poder andar pelo Brasil. Vou ter que pagar o telefone do meu bolso? Com respondência do meu bolso? Ei, luta! Luta!